O meu iPhone 5C eu comprei pelo Mercado Livre, veio essa caixa, ele tem 16GB de armazenamento interno, comprei na cor verde, o carregador e o adaptador de tomada não vieram nele. Ele tem 8 megapixels de câmera traseira, tem um flash, esse daqui é o microfone dele para você estar gravando o áudio, tem a saída do som e aqui a entrada do som, quando você fala que é o microfone que vai mandar sua voz para outra pessoa, e aqui é a saída do microfone, do fone de ouvido. O carregador é o novo modelo de carregador que eu vou estar mostrando também, é esse carregador aqui, essa é a entrada nova, USB para conectar no computador, carregador original da Anatel, esse carregador eu já tinha, perdeu o foco, peraí, deixa eu dar o foco, voltou o foco, esse carregador aqui eu já tinha ele, só comprei o iPhone 5C, tá? veio aqui a manual, hello, testificado, e aqui é o chip que eu uso, da Oi, e é isso aí pessoal, depois eu vou fazer um vídeo melhor, falando sobre todo ele em si, toda a configuração, eu fiz mais um box mesmo do meu iPhone, eu já coloquei a minha conta, então ele já baixou todos os meus arquivos, então já está os meus aplicativos aí que eu tinha no meu iPhone 4S, já vieram já tudo para o 5C verde, 16GB, aqui é o botão que você pode colocar no multi, ele, que já vem em todos os modelos dos iPhones anteriores, o volume, o botão de volume, o botão liga e desliga, aqui as entradas que eu já falei para vocês, e aqui o botão Home, ele veio perfeito, eu comprei pelo Mercado Livre, e essa compra valeu a pena, aqui é a entrada do chip, que é o Nano SIM. Qualquer dúvida, deixa seu comentário aí embaixo, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo.